Música Amanhã o tempo se mantém firme em todo o Rio Grande do Sul. A massa de ar seco e frio que atua no estado garante a presença do sol, mas a sensação ainda é de bastante frio. Previsão de tempo bom na região metropolitana, mínima de 10 graus na capital. No litoral sul o sol aparece entre poucas nuvens, máxima de 16 em Rio Grande. Em Passo Fundo, no norte do estado, a previsão é de tempo aberto, faz 6 graus no amanhecer. Na campanha gaúcha faz sol, mas o dia começa congeada, mínima de apenas 3 graus em Santana do Livramento. E na fronteira oeste o sol e o frio também predominam, mínima de 5 graus em Alegrete.